Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo pra ver que eu te expor Acho que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje Não tem chocolate, nem de segunda a sexta-feira Claro, adianta treinar, cê pode vir, mas vem agora Me rola, rebola, na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que eu te expor Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que eu te expor Acho que não dá pra ver, mas cê vai ver que eu te expor Já que ir, a noite foi Não sei mais pra onde ir, já que ir, já que ir, a noite foi Não sei mais pra onde ir, já que ir, a noite foi Não sei mais pra onde ir, já que ir, a noite foi Não sei mais pra onde ir, já que ir, já que ir Não sei mais pra onde ir, já que ir